Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Tenho certeza que o torcedor atleticano, ele tá tendo um dia que ele não tinha há muito tempo, né? Na live do jogo, eu até cheguei a perguntar pro Breda, pô, qual foi o último momento que o torcedor do Atlético, ele se sentiu tão feliz, né? Uma vitória fez tão bem a autoestima, fez tão bem a alegria do torcedor atleticano mesmo, a gente pensou que talvez tenha sido a vitória contra o Curitiba, no primeiro turno, aquela virada maravilhosa, foi uma temporada de menos vitórias dessa magnitude, né? O torcedor do Atlético, ele vinha se acostumando com 2021 de grandes vitórias, 2022 de grandes vitórias, 18, 19, 22 foi mais um ano de decepções do que vitórias desse nível, mas a gente sempre tem um jogo do Campeonato Brasileiro que ele é extremamente especial, né? Ano passado foi contra o Palmeiras no Allianz Parque, também teve um jogo contra o Atlético Mineiro, dessa vez contra o Flamengo, seis pontos conquistados contra o Flamengo, pensando nas duas partidas que a gente jogou contra eles no Campeonato Brasileiro, né? Mas eu venho falar especificamente dessa partida, cara, porque eu acho que é uma partida muito grande pro momento que o Atlético vive, é uma partida muito relevante pro momento que o Atlético vive, e eu vou gravar aqui, pra mim foi a principal vitória do Atlético na temporada. Porque, se a gente para pra pensar, as outras vitórias que podem competir, vitória contra o Coche é uma vitória expressiva demais, levando em consideração a rivalidade, a história do Clássico, vitória, vamos lá, contra o Atlético Mineiro em casa, pô, primeira fase de Libertadores, mas mesmo assim o jogo muito grande, e o Atlético conseguiu se impor naquele momento. Tô tentando pensar outras, vitória contra o Vasco, fora de casa, quebrando um tabu, não sei. Enfim, rapaziada, alguma vitória específica ali no Campeonato Paranaense, já que foi o nosso título da temporada, mas eu acho que essa vitória, ela é uma vitória da esperança, ela é uma vitória de calma, ainda dá pra confiar no Atlético, porque a perda de credibilidade que esse time ele vinha tendo nas últimas rodadas, tava me machucando, porque eu sei que é um time que a gente pode confiar, mas começar a cogitar que esse time ele tava se esfarelando, que esse ambiente tava sendo ruim o suficiente, ao ponto daquela alma vencedora, daquela alma de ambição que o Atlético sempre teve não estar mais presente, cara, tava me incomodando muito, porque eu acho que a gente tá passando por um processo de reformulação, e quando uma reformulação acontece, alguma coisa ela pode ter ficado pelo caminho, e acho que é um desafio do clube não deixar esse espírito vencedor, não deixar essa mentalidade vencedora pelo caminho. E quando você faz um 3 a 0 no Flamengo, e da maneira que foi, eu acho que você reacende uma chama que é, vamos pra cima. A impressão que eu tenho, depois dessa vitória contra o Flamengo, é que o Atlético, ele sentiu novamente o gosto da vitória, que os jogadores, eles sentiram o prazer que é vencer um jogo grande. E acho que vitórias desse tamanho atraem vitórias. Ah, mas é um Flamengo mal no campeonato. Ah, mas é um Flamengo pensando na final da Copa do Brasil, irmão. Sempre é o Flamengo. Sempre vai ser o Flamengo. E acho que cada vez mais, eu não vou falar em obrigação, mas é tão bom ganhar do Flamengo. É pelos resultados recentes, pelas eliminações recentes, e pela arrogância, sabe? Eu acho que é um confronto histórico, assim. É o time que luta contra o eixo, contra o time que representa o eixo. Então, cara, pro Atlético é diferente, pro Atlético é especial, pro Atlético tem um puta significado pro restante da temporada, pro grupo, pra torcida. Eu tenho certeza que o clima na Arena da Baixada contra o Internacional vai ser diferente. Não tem absolutamente nada a ganho, mas o clima vai ser diferente, a gente vai ter um público maior. A gente sabe que é o Inter que tá dividido entre várias competições. A gente vai ter o retorno de muita gente boa. Olha isso aqui. A gente pode ter o retorno de Bento, Fernandinho, Vitor Rotti, Canob. Cristian acho que ainda fica pra depois. Mas só esses quatro? Dá uma encorpada. Com o Alex Santana voltando e fazendo gol, o William voltando e participando de lance de gol, o Romulo voltando e participando de lance de gol. Não sei nem o que tá dando uma encorpada. Então a gente volta a ter uma perspectiva positiva, a gente volta a ter um ambiente animado e feliz com a vitória. É uma vitória que vai fazer o pessoal ir pra recuperação amanhã feliz. Vai fazer que as sessões de treinamento sejam extremamente mais leves, que o Wesley, ele possa ter uma semana melhor. E é aquilo, né? Já que a gente conquistou quase nada do que a gente imaginava em 2023, a gente tá falando de um Atlético que começa a pensar já em 2024. E é uma vitória que, como eu falei, tem uma perspectiva muito positiva pra temporada e pensando também nessa classificação pra Libertadores. Nesse momento o Atlético tá a dois pontos do G4, provavelmente com os resultados da rodada essa distância vai aumentar, mas é não deixar a Libertadores se afastar. Eu fiz um vídeo, inclusive, antes do jogo contra o Flamengo, falando que eu tava preocupado e que o Atlético tinha obrigação de se classificar pra Libertadores. Então, assim, essa obrigação continua. Não é porque venceu o do Flamengo que agora não tem obrigação de se classificar pra Libertadores. Mas a vitória, eu acho que ela muda, sabe? Muda. O próprio torcedor, mano. O próprio torcedor. Tô falando por mim e com certeza vocês vão estar sentindo absolutamente a mesma coisa. Qual é o sentimento agora? O sentimento agora é de leveza, de alegria. A gente vai zoar. Vai zoar o Flamengo, a gente tem rede social. vai zoar o Coxa Branca, que provavelmente vai ter mais uma rodadinha na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Atlético é isso, cara. O Atlético é ganhar jogo grande. O Atlético é luta. O Atlético é batalha. O Atlético é não abaixar a cabeça pro eixo, não abaixar a cabeça pra ninguém, irmão. Então, assim, deu pra sentir um respiro dos melhores momentos. Não que o Atlético tenha chegado lá, não que a gente tenha ganhado alguma coisa, não que seja um título, muito pelo contrário. Mas foi um reencontro. Um reencontro muito importante do que a gente acredita que é o Atlético. Um reencontro muito importante desses momentos vencedores. E um recado pra esse elenco, que eu acho que já está em reconstrução. Um recado pra Léo, um recado pra Cacá, um recado pra Esquivel, um recado pra Coelho, um recado pra Zapelli, um recado pra Bueno, pra Thiago, pra Eric. Rapaziada, ainda tem muita coisa pra gente viver em 2023. mas vocês formam um grande time. Porque nesse período sem vitórias, o que que eu mais li? O elenco do Atlético não é bom o suficiente, o elenco do Atlético é isso, o elenco do Atlético é aquilo. Cara, assim, alguém pode ser super valorizado, outros podem ter achado que a gente conseguiria mais facilmente as coisas, mas o time é muito bom. O que a gente viu hoje de Zapelli e Bueno interagindo, trocando, cara, poucos times tem essa capacidade de ter dois meios criativos que se entendem tanto e que podem criar mais situações de jogo. Aí você tem o Coelho que compete, que disputa, que luta. Pô, maneiro pra caralho ver o Coelho crescendo na temporada, maneiro pra caralho ver o Coelho podendo ser útil pra gente na temporada. Aí você tem, porra, um Pablo lutando, você tem um Kaká aparecendo bem na zaga. É um bom time. Pode não ser o time dos sonhos, mas é um bom time. E esse bom time, com técnico que conseguiu organizar as coisas, pode não estar conseguindo os resultados de antes, mas conseguiu organizar as coisas, com uma torcida do lado, com motivação, agora com esse clima vindo de uma vitória grande, cara, eu não consigo não ficar animado. Eu acho que era exatamente o que faltava pro Atlético. Não era trocar de técnico, não era sair dispensando de jogador, não era nada. O que faltava pro Atlético era essa vitória que lavaria a alma do time, que lavaria a alma do clube. E, cara, eu não tenho como não acreditar que não lavaria. Muito pelo contrário. Acho que foi uma vitória impactante demais. Então, assim, pra mim, a grande vitória na temporada, pra mim, a vitória que faz a temporada resetar, a confiança voltar, o fogo reacender, a relação com a torcida se aproximar é que dá, principalmente, credibilidade. O Atlético vinha perdendo a credibilidade. com o Atlético, eu não vou falar que voltou. Mas, pra voltar, precisava de uma vitória dessa. Agora precisa se justificar contra o Inter, se justificar contra o Braga, se justificar contra o Botafogo. Tem muita coisa pra acontecer ainda nesse campeonato. Mas, pros nossos objetivos, e até mesmo pros nossos sonhos, o Atlético tem toda a capacidade de ir atrás e conquistar. Fica até ousado, hein? Não se esqueçam, código três pontos. Falei, 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 não deu pra fazer o nosso momento merchan antes, mas me ajudem cada vez mais a aumentar a comunidade do canal três pontos lá na KTO. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.